Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós faremos alguns unboxings de coisas que chegaram. Já estou aqui com as minhas coisinhas pra fazer os unboxings. E assim, eu confesso que eu só sei um dos coisas que eu recebi, que é esse aqui, que é o da editora Corvus. De resto, eu não faço a mínima ideia do que seja. Então, veremos no que vai vir aí. Bom, vou começar então pelo que eu já sei, porque não tem erro, não tem muito como a gente ficar muito surpreso. Que, no caso, eu sou parceiro da editora Corvus. E, por muita coincidência, na verdade, antes de eu virar parceiro, eu apoiei dois projetos da editora. Que foi o Heroínas, que apareceu aqui no último unboxing aqui do canal. Caso você queira assistir, vai estar aqui nos cards. E eu apoiei também este outro aqui, que é o Grande Deus Pan. E agora eles mandaram, né, uma versão pra quem é parceiro. Então, agora eu tenho dois livros desse. Então, aqui, muito bonitinho, vamos abrir essas embalagens maravilhosas. E aqui, temos o pin, belíssimo. Temos o adesivo. Esqueci o nome. Temos os marcadores da campanha. O livro, que é o Grande Deus Pan. Também belíssimo, como a Notícias de Paris, eu amo essa edição. E veio também o pôster do livro. Aqui. Como eu já tenho esse livro, então eu vou sortear pra vocês. Então, me siga lá no Instagram, pra vocês ficarem sabendo de quando isso vai acontecer. Da Companhia das Letras, eu recebi este pacotinho aqui. Que é esse daqui, eu já vou precisar de uma ajuda, né, do meu chlet. Mas, eu tenho suspeitas do que que seja. Porque eu vi algumas pessoas recebendo, na mesma semana que eu. Calma. Ok, abriu. E, de fato, guardei no armário do Samuel Gomes. O livro aqui, Deixe Moço. Eu gostei muito do jogo de cores dessa capa. E veio junto também uma cartinha falando sobre o mês do orgulho LGBT. Falando sobre a importância. E, aqui no final diz que, além da leitura, você também poderá conferir uma live com o autor que ocorrerá. No perfil do Instagram, Casa 1. É, no dia 5 de junho, sábado, às 16 horas. No caso, eu estou gravando esse vídeo num sábado, então, assim, infelizmente. Agora, vamos então para o próximo. Eu recebi esse daqui da Globo Livros. Que eu realmente não faço ideia do que seja. E é bom que veio em... Qual é o nome disso aqui? Eu tô péssimo com palavras hoje. Ainda bem que veio em envelope. Porque aí eu não preciso rasgar e usar estilete e coisa assim. Bom, o livro que veio é Jogos de Herança. Da Jennifer Lynn Barnes. Esse livro aqui foi lançado pela Globo Out. Segundo a ficha, aqui foi lançado o ano passado. Originalmente. E esse ano aqui, pela Globo. Aqui atrás diz que é uma história eletrizante e cheia de reviravoltas para fãs de Um de Nós Está Mentindo e Entre Facas e Segredos. Foi finalista do prêmio Goodreads 2020. Um dos livros do ano 2020. Pela Publishers Weekly. E best-seller da New York Times. Um dos top 100 mais vendidos da Amazon 2020. Eu amo que os livros da Alt tem uma guarda colorida. E aqui atrás diz uma cheirada, um quebra-cabeça, uma pista. Eu amei que parece realmente ser uma coisa de jogos. E por último, eu recebi esse pacotinho aqui da Nicole Janer. Só que ele foi postado no dia 12 de fevereiro de 2021. Então eu acredito que seja uma coisa que eu comprei. Mas que eu já recebi. Então, vamos ver. E de fato é isso mesmo. No caso não está nem saindo aqui porque grudou. Ah! Ok, agora sim saiu. E sim, é isso mesmo. Ai! É uma edição do Passanel, do Fitts e da Nicole Janer. E é muito fofinho que ela escreveu muito obrigado. E botou aqui num barbantezinho muito lindinho. E no caso eu tenho esse livro aqui na minha estante porque ele chegou. Então eu acredito que possa ter ouvido algum engano. Eu lembro que quando eu comprei eu fiquei muito tempo pra receber. Porque o correio sumiu com o livro. E talvez esse aqui seja um livro que sumiu. E aí eu recebi um outro. Então agora eu tenho dois. Ora, ora. Parece que chegaram mais coisas, não é mesmo? A primeira parte do vídeo eu tinha gravado algumas semanas atrás. E aí eu estava editando esse vídeo. E aí começaram a chegar mais coisas. E aí eu pensei, então vou esperar. E aí eu gravo mais uma parte. E... né? Aqui está. Inclusive uma atualização sobre o livro do Passanel. Eu entrei em contato com os autores. E realmente foi um erro do correio. Eles tinham dito que o pacote acabou se perdendo. Só que no caso... Chegou pra mim. Então assim. Eu me ofereci pra devolver. Só que eles falaram pra eu ficar. E dar pra alguém. Né? Porque essa história é muito maravilhosa. E eu posso agora dar presente pra uma pessoa. Talvez eu faça isso mais pra frente. Então se ligue. Continue acompanhando aí o Estadquadrada. Que a gente em breve vai ter esse sorteio também. Primeiro tem o 2 da Companhia das Letras. Vamos abrir aqui. Eu acho que vai ser mais fácil. Com o estilete. Calma. O frio chegou aqui no Rio de Janeiro. Né? No caso. O nosso típico frio carioca que é 20 graus. Mas assim. Minha alergia, menino. Já tá tacada. Então. Estou ferrado aqui. Olhando pra baixo. Porque eu vou ficar fungando o dia inteiro. Mas vai dar tudo certo. Acho que consegui. Meu Deus. Essas caixas com... Ok. Foi. O primeiro livro então que temos é... A minha... Eita. Quase que cai aqui com tudo. A minha versão finalizada. De Malibu Renasce. Que já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro. Vou deixar aqui nos cards. Eu falei sobre esse livro no Livros Lidos do mês de Maio. Então vai estar aqui nos cards também. E também eu falei sobre ele brevemente no último unboxing que eu recebi. E junto veio esse marcador muito fofo. De uma prancha de surf. E alguns botons da autora. Aqui do Sete Maridos de Avenir Hugo. Do Daisy Jones and the Six. E do Malibu Renasce. Eu amei. Então agora eu tenho a versão da prova antecipada. E também da versão finalizada do livro. Eu amei muito. Muito obrigada, doutora Paralela. O próximo livro também da Companhia das Letras. Eu também já sei o que que é. Mas, de qualquer forma. Já vou adiantando para vocês. O livro, na gringa. Eu sei que ele é publicado tem um tempo. Mas ele vai ser lançado. É uma série na Netflix recentemente. Que se chama. Quatro Homens em 44 Capítulos. De Bibi Biston. E-stone. Até porque o B, né? Juntou. Enfim. Esse livro aqui parece que é uma autobiografia. De uma mulher. Em que ela vai falar sobre quatro homens. Em 44 Capítulos. E o nome da série, se eu não me engano. É Sex Life. Alguma coisa do tipo. E parece ser uma série mais adulta. Justamente isso aqui também. Aparentemente é um livro mais adulto. Então deve ter sendo uma explicação muito rara. Pelo trailer da série. Já dá para ver de que é uma realmente história. Bem, bem, bem. Adulta. Se você consegue entender o que eu estou tentando dizer. E é isso. E o último pacote que tenho aqui para mostrar para vocês. Foi um pacote que eu recebi da Globo Livros. E eu não sei o que veio. De novo. Eu estou sendo pego de surpresa. Então. Veremos no que é. Mas eu sei que vieram dois livros. Pelo tamanho e também, né? Encostando no negócio da para entender. E vamos ver aqui o que que é. E são dois livros mesmo. Ai, que legal. É o livro Lutando na Espanha. É o novo livro. O novo livro, no caso, relançado. Do George Orwell. Agora eu tenho os três deles. Que no caso estão aqui. Os outros dois. E adorei. Essa capa é muito bonita. E aqui atrás diz que é a tradução da Ana Helena Souza. Apresentação de Felipe Figueiredo. E Matias Pinto. Ou em rocheio se tem escrito xadrez verbal. E ilustrações de Rodrigo Rosa. Que no caso fez essa... Essa capa maravilhosa. E aqui no meio também tem... Ah, eu amei que aqui no meio também tem ilustrações no livro. E o outro livro que chegou é o The One, do John Mayer. Mars. Dez anos antes do início da trama narrada de The One, uma mega corporação biotecnológica revolucionou o mundo ao anunciar a descoberta de um gene que identifica romances perfeitos. Logo, milhões de pessoas em todo o mundo se submeteram a um exame simples e encontrarem suas almas gêmeas. Essa descoberta, porém, teve efeitos colaterais, criando uma onda de divórcios e mudando para sempre o conceito de relacionamento e amor. Eu amei! Muito tecnológico. Por algum motivo, eu olhei para essa capa e eu achava que ela estava falando sobre a série The Circle, que no caso é um reality show. E eu amo esse reality show. Mas aparentemente não. Vou procurar e vou deixar aqui. Qual é a série? Porque assim, fiquei muito curioso. Se você ficou interessado em ler algum desses livros, aqui na descrição vai ter o link para vocês garantirem eles na Amazon, nas lojas que tiverem. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Deixa o seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL